Olá, olá, olá inscritos e demais horas do YouTube, aqui é novamente a Sarah no canal mais animado e esse é o meu quarto vídeo falando sobre as DC Supergirl Girls, que é um desenho que eu gosto bastante e até agora só tem praticamente uma coisa que me incomodou mais, que foi a Supergirl. A Supergirl e o seu relacionamento com o Superman, mais pontualmente, falando nesse vídeo. Ah, eu sei que esse vídeo em particular vai atiçar mais as pessoas que não gostam dela, então bora pro vídeo! Então, nessa segunda geração das DC Supergirl Girls, a Supergirl é uma garota que é irritante, que fica irritada o tempo todo, gosta de rock, gosta de zoeira, é cheia de deboche e muitas das vezes não liga muito pras situações. A questão é que, apesar de no começo ela não ter se dado tão bem com as meninas, especialmente com a Wonder Uma, ela se dá bem agora, afinal são suas amigas e colegas de salvar o dia. Só que a sua relação com o Superman, o seu primo de Krypton, não é lá essas coisas. Fala sério, você chama isso de luta? Você tem muito o que aprender, pirralha! Ah, era o que eu dizia pra você quando ainda usava pinico! A Kara e o Clark são primos, os dois vieram de Krypton depois que o planeta explodiu. Eles tem os mesmos superpoderes e também são super-heróis na Terra, tem toda essa responsabilidade, tem todo esse peso, sem falar que ainda tem essa marca no passado de nunca mais poder ver sua casa e seus parentes do outro planeta. Eles podem muito bem passar pelas mesmas frustrações, pelas mesmas agonias, o que os ajudaria a ter um relacionamento mais próximo, né? O que os ajudaria a se aproximar e um apoiar o outro. Só que isso não acontece aqui. Os dois são como rivais, um sempre querendo se achar melhor do que o outro. Acho que a começar pelo fato da Supergirl ter salvado algumas vezes a cidade e quem recebeu a glória foi o Superman, mas em vez dele ter dito que não era ele, ele apenas ficou sob os holofotes. E ok, a raiva dela é justificada aqui, mesmo os heróis não buscando glória, coisa que aliás esse Superman parece aproveitar bastante, mesmo o mérito não sendo dele. A questão é que a Supergirl é bastante ressentida com isso a ponto de querer batalhar com ele, por causa disso. Os dois saem na mão facilmente, os dois são rivais. Tanto que nosso imprudente luta pela cidade acabou provocando o surgimento de uma criatura radioativa. Há um episódio que aparece a Supergirl do Planeta Bizarro e a Supergirl daqui liga pro Clark perguntando mais a respeito. E ele fala que a sua versão bizarra é ao contrário de você, então ela deve ser super bonita e inteligente. Tipo, pra que esses insultos também, não é? Isso só atiça ainda mais a fúria da Supergirl. Há dois episódios intitulados Gata de Rua, que são parte 1 e parte 2, que o Lex Luthor consegue capturar todos os super-heróis da cidade. E quando ele consegue finalmente capturar as meninas, a Supergirl vê o Superman preso com Kriptonita e ri dele. E ele faz a mesma coisa. Eu, sinceramente, não sei o motivo disso. Eu não sei se achavam que a Supergirl tava com pouca personalidade anteriormente e quiseram colocar ela aqui como uma fodona, como uma garota que encara até o Superman. Mas, não, essa relação dele ficou bastante ruim. E se eu não me engano, considerando apenas as minhas memórias, porque eu não consegui achar o episódio. Na versão anterior, ela admirava o Superman. Agora, tá isso daí. E eu, sinceramente, espero que a relação dos dois é uma dureza ao longo dos mais episódios que disse Spielgross terá. Não é que os dois não tenham seus méritos, mas eles não colocam o melhor deles pra fora. Ainda mais um em relação ao outro. E gostaria de encerrar o vídeo com parte do comentário do usuário Mulher Leopard. Eu não gosto dela e nem do Superman nesse desenho. Ela odeia ele nesse desenho, mas eu odeio os dois. Pra mim, são farinhas do mesmo saco. Dois babacas que não são exemplo pra ninguém.